Mas é uma média, é uma fórmula, o cara é técnico do Flamengo, ele tá se comunicando com o professor do Flamengo, ele vai falar coisas bacanas. O Caio Paulista tá no São Paulo, ele fala coisas bacanas no São Paulo, ele tá no Palmeiras, ele fala coisas bacanas do Palmeiras. Mas aí, isso é uma coisa. E o Tite tá, ele tá hoje, ele é, o Tite é gaúcho, fez a carreira dele, boa parte, como jogador e técnico em São Paulo. Mas ele tá falando do campeonato, ele não tá falando do Flamengo. Então, eu acho que o Tite tá querendo conquistar o coração dos flamenguistas e também dos cariocas. Com todo respeito, você pode falar coisas, as coisas pra você conquistar, torcedor, mas não o que ele falou, o campeonato mais difícil. Quando o Brasil inteiro e até os torcedores do Flamengo, todos que torcem no Rio de Janeiro, sabem que o campeonato mais forte aí, a questão de você enxergar e de querer ver, sendo honesto, o campeonato mais forte, mais equilibrado é o campeonato paulista nos últimos anos. É assim, não tem como. Se você pegar aí, são 13, nas três primeiras divisões, até mandar um abraço pro Gustavo aqui, ele mandou uma tabela aqui. Das três divisões do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série C, os paulistas têm 13 times e o Carioca tem 5. Ah, mas tem 5. Não, mas são 13 times paulistas. 13 times paulistas. E ainda, tem ainda, né, Red Bull. Tchau.